Fala meus queridos, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar sobre os mods de Starfield que já estão rolando. Os mods já estão ficando bem bacanas, entretanto nada muito avançado, porque o kit de mods de desenvolvimento da Bethesda vai ser lançado oficialmente em 2024. Então a galera tá fazendo o que dá, mas já tá surgindo alguns mods bem bacanas, alguns mods bem úteis e alguns mods que basicamente só usam os comandos de console do jogo de uma forma mais fácil. Eu vou ensinar mais ou menos como é que funciona a instalação da maioria dos mods, não se esqueça de clicar na descrição pra você participar pra concorrer a um Play 5 ou ao valor dele ou a um Switch Lite ou o valor dele também. São dois premizinhos bacanas, tá? Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vambora pro vídeo. Bem, a maioria dos mods requer você apenas jogar os mods dentro da pasta data, que fica ali em meus documentos, meus jogos, né, Starfield e ali vai ter umas pastinhas. Além disso, você vai ter que criar, né, um arquivo chamado starfieldcustom.ini e você vai ter que colocar essas três linhas ali, né, que é o archive e essas duas linhas de código. Alguns outros jogos vão requerir mais coisas, como por exemplo, você adicionar o general e adicionar linhas pelo general e aí vai depender da instrução do mod. Mas basicamente é isso, você vai colocar os arquivos dentro dessa pasta e você vai editar esse starfield.custom conforme as instruções de cada mod. Alguns outros mods requerem apenas você colar um arquivo de texto dentro da pasta, né, do Starfield, onde está o Starfield mesmo. E pelo jogo você vai apertar ali o aspas simples e você vai digitar BAT e o nome desse arquivo. Isso porque esses arquivos, esses mods, né, que você cola um texto dentro da pasta do Starfield, nada mais do que usa a própria engine do jogo, as linhas de código que você pode acessar do jogo, né, no PC, pra poder executar algumas coisas, tá? Mas basicamente, em resumo, é assim que você instala 99% dos mods. Existe outra forma, que é utilizando o Vortex, que é um programinha, mas eu particularmente não utilizei ele, então não sei como é que tá funcionando. Bem, caso você se importe com conquistas no jogo, eu recomendo você instalar esse primeiro mod aqui, que é o Achievement Enabler. Esse aqui vai permitir você ainda assim ganhar conquistas, apesar de qualquer mod que você instalar. Então caso você queira fazer ali, né, todas as conquistas do game, você se importe com essas conquistas, você pode instalar isso aqui. Se não, né, o seu save vai ficar tagueado como mod e você não vai conseguir obter nenhuma conquista se você não instalar isso aqui. Então, né, mostrado aí, vamos aí pros mods. Bem, o primeiro que eu acho, cara, é um must have ali, se você for instalar, o primeiro mod que eu acho que você tem que instalar é o Star Y. Bem, o Star Y, ele basicamente modifica a forma como é que é o menu do jogo, principalmente no PC. Algo parecido com o Skyrim, né, os menus não eram muito bons no PC. E aí surgem esses mods de interface pra PC, onde se adapta bem melhor, né, ao uso do mouse, por exemplo, deixando os menus menores. Algo que fica maior pros consoles. E dando mais detalhes e especificações, além de mostrar ícones certinhos aí, né, de cada tipo de traje, de cada tipo de item. Te dando uma visão muito melhor, muito mais ampla, né. Bem bacana também pelo fato de que você pode adicionar alguns filtros a mais, né, de você quer filtrar, como por exemplo, filtrar por contrabando ou se o item é roubado. Então você pode adicionar diversas colunas aí, tá, de acordo aí com a forma que você achar mais interessante, né. E aí você poder filtrar se o item é roubado ou não, né, ele vai sempre filtrar tudo. É muito bacana, né, e assim, adiciona, cara, uma forma de você customizar o próprio menu, né, de uma forma fantástica aí. Ou você deixar ele simplesmente mais clean aí, se você quiser, né, diminuindo o tamanho dele. É algo, assim, que eu acho que é de extrema importância você ter se você joga no PC. É claro, só se você joga no PC porque não dá pra instalar isso no console, né. Mas é muito bom e, assim, é mega intuitivo e funciona muito bem. Inclusive a Bethesda devia pensar em fazer mais menus aí voltado apenas pro PC, né. Fica muito bacana, eu acho que esse é um dos melhores mods, assim, de utilidade do game de disparada. Fácil mesmo. O próximo que nós temos é o Shipyard Unlock. Ele simplesmente faz uma coisa muito bacana. No Starfield, né, todos os vendedores de naves, cada um vende a sua peça. Então se você entrar, sei lá, na Ryujin lá, que tem a fabricante dele de peças, você vai ter algumas peças específicas apenas daquela fabricante, né. Se você entrar na outra lá, você vai ter peças específicas. Isso, né, é um pouco chato porque às vezes você quer uma peça específica, às vezes você não sabe onde estão todos os vendedores. Isso é que resolve esse problema. Você simplesmente coloca um mesmo NPC que vende naves pra vender todas as peças de todas as fabricantes. Isso é muito bom. Esse é um daqueles mods facinhos de instalar, né, que você só tem que jogar o TXT ali dentro da pasta do Starfield. E no jogo, você apertando uma aspa simples e clicando no NPC que vende, né, assim, clicar nele pra aparecer um NPC ali, você vai digitar o comando BAT e escrever Shipyard Sheet e simplesmente você vai conseguir desbloquear todos os tipos aí, né, de coisas na nave, o que é muito bacana. O outro também é de customização de naves, que é o Shipbuilder Unrestricted. Esse é muito bacana porque ele tira o limite de altura e largura da nave, né. Tá ligado que você constrói uma nave e ela começa a ficar muito grande, fala, dá erro, né, e fala que a nave não respeita os limites de altura e largura. Adeus isso aqui. Você pode construir naves extremamente estratosféricas, gigantes. Claro que isso pode causar alguns bugs no jogo, tipo, quando você pousar com a nave, ela vai atravessar paredes porque não é o tamanho que o jogo pensou pro jogador construir. Ou talvez dá até alguns tipos de lag quando você entra na nave e tal. Mas eu confesso que eu não senti muitos problemas ali. Apenas quando você finaliza a nave que eu senti que dava umas lagzinhas, mas depois andar com ela pelo mapa e tal. Eu não construí algo tão pavorosamente gigante, então pode ser isso. Mas eu não tive problemas, então funcionou muito bem. E é muito bacana se você quiser criar alguns designs bem arrogantes de nave, né. Colocando ali, simplesmente tirando aquela restrição que você tem nas construções de nave. Eu acho que é muito bacana. Outro que eu achei, cara, sensacional e algo que poderia ter nativo no jogo é o que adiciona você poder, na bancada de fábrica ali, né, você poder craftar tanto munição, quanto medkits, quanto digihacks, né. Medkits e digihacks você consegue apenas comprando ou procurando pelo jogo. Mas se você for numa bancada farmacêutica, por exemplo, você pode agora conseguir craftar medkits. Se você for na criação de armas lá, você consegue craftar também ali as munições. O que é legal porque gasta recursos mesmo. E também que parece que faz parte do jogo, porque você tem ali requisitos pra você construir as munições e tal. O que eu achei muito bacana, né. Eu fui nos meus mods aí também, estilo Star Wars, que é um mod bem útil e que eu acho que dá uma mudancinha pro jogo e parece que é oficial, né. Não é aqueles negócios mais viajados ali que a gente coloca e parece de forma oficial mesmo. Então é algo bem bacana e que eu utilizo. Eu acho bem da hora esse crafting de armas aí, né. É de uma forma bem realista, inclusive, dentro do jogo ali. E faz sentido se tivesse no game. Nós temos um mod que é muito falado que substitui o FSR 2 pelo DLSS. Se você tem placas de vídeo ali, RTX, isso aqui é um mod que eu acho que você vai querer instalar, né. Eu instalei e ele é muito bom. Existem dois desse mod aqui e funciona. Ficou bem melhor pra mim, né. Eu ganhei até mais desempenhos. Então ficou excelente. É um mod que eu acho que vale a pena se você tem um RTX sem sombra de dúvida. Bem, esse aqui eu recomendo pra quem já tá no final do jogo ou já zerou, tá. Porque talvez possa tirar um pouquinho da graça do jogo. Que é o Easy Digipick. Bem, pra você abrir portas, essas coisas no Starfield, é um pouco demorado, né. E depois de um tempo, cara, às vezes você vai explorar um lugar, ele tem muitas portas que são abertas com digipick. E, cara, eu comecei a ficar com preguiça de abrir algumas portas porque o digipick, cara, avançado ali, ele demora pra ser feito um pouco, né. E aí você fica ali fazendo tal. Esse aqui resolve esse problema. Ele simplesmente vai gastar, né, os seus digipicks ali. Mas você vai ter a fechadura aberta muito fácil, né. Então você vai abrir ali, ele vai colocar dois pontinhos só e você abriu. Então isso é bacana. Talvez possa tirar um pouco da graça, por isso que eu falei. Coloca mais pro final, quando você já tá meio joado de fazer os digilocks lá. E aí você vai conseguir utilizar esse daí. Ele vai substituir e vai ficar muito fácil. E aí você perde um pouco da preguiça de abrir portas. Ainda assim ele gasta os digics, então é legal, né. Porque pelo menos não é tão roubado assim. Só deixa um pouco menos chato, eu acho. Nós temos outra aqui que é o Better Visible Valuables. A gente tem diversas coisas como créditozinhos no chão, contrabendos. A gente tem ali as revistas, né, que dão... Muita gente nem sabe que tem revista no jogo que dá status ali permanente pro jogador. Enfim, Dish Hacks. Isso aqui deixa os itens que são mais interessantes ali highlightados. Eles ficam com uma cor diferente, onde você consegue enxergá-los um pouco melhor. Muitas vezes você passa desapercebido. Então caso você seja meio ceguito aí, tipo eu, isso aqui é uma ajuda bem bacana, porque ele vai mostrar quais são os itens mais úteis ali. Que às vezes eles ficam no chão, eles não ficam dentro de pessoas ou de caixas. Eles ficam às vezes em cima de uma mesa e você não vê. Então isso é bem bacana e ajuda pra caramba. Bem, não pode faltar aqui uma brincadeirinha, né, que é o Stormtrooper. Sim, esse aqui é bem bacana, porque esse aqui é um dos primeiros mods a realmente a gente ter uma skin dentro do jogo. Porque como ainda não temos o kit de criação de mods, né, é mais difícil da galera conseguir fazer mods. A gente já tem mods ali que mudam cor, de roupa e tal, mas você mudar de fato um set pra algo de terceiros, tipo Star Wars, isso não tinha, né, até onde eu vi. Eu acho que esse é um dos primeiros. E bem bacana, ele substitui o traje da UC, né, dos soldados ali, né, dos seguranças da UC, pros Stormtroopers. Então se você for Nova Atlântica, todo mundo vai ser Stormtrooper. Se você tiver o setzinho deles, você também pode ser um Stormtrooper. Então, é engraçado, né, você vai vendo vários Stormtroopers ali e parece que o negócio foi dominado de fato pela Impéria. Então, é um modzinho zoeiro, engraçado, mas que eu achei bacana, achei divertido, e você ter o set do Stormtrooper aí é algo bem bacanudo, bem engraçado, né. Pena que eles continuam acertando o tiro e não errando tudo. Um que eu achei bem legal é o 8K Planets. Esse aqui ele substitui a textura da maioria dos planetas por upscaling em 8K, deixando elas mais bonitas, mas não só isso. Ele substitui imagens da Lua, Júpiter, por exemplo, Marte, né, por imagens oficiais da NASA. Então a gente tem, de fato, imagens dos planetas aí que foram tiradas pela NASA. Eu só fiquei sentindo falta com o Plutão, né, porque Plutão a gente teve uma imagem recentemente aí em altíssima resolução que foi tirada, que era tipo um coração que tinha em Plutão, que a galera até brincou bastante na época. E a gente não tem esse detalhe, o Plutão de Starfield. Espero que futuramente eles adicionem, porque é algo que eu acharia muito legal, né. É estético, porém, é mais bacana. E por último, nós temos outro modo que é bem utilidade, que é o Show More Points of Interest. Este mod aqui, na verdade, é um comando que a gente tem no jogo. E esse mod, ele simplesmente aumenta os pontos quando você aperta o F dentro de um planeta. Isso é muito bom, porque você consegue ver coisas muito mais à distância. e você vai conseguir automaticamente ver tudo o que tem ali naquele planeta ou perto de você de uma forma muito melhor, né. Este mod, inclusive, por ele ser um mod que é tipo um código do jogo, né. Você vai colocar o bloco de notas ali na pasta do Starfield. Você pode editar ele, né. No caso, eu acho que ele vem com o padrão 1500. Você pode aumentar pra, sei lá, 15 mil. E você vai ver, basicamente, todos os pontos de interesse que estão ali. Então, é bem legal, né. Eu não acho que tirei a graça do jogo. Eu acho que fica melhor se você quiser explorar, se você for o explorador ali. Porque às vezes você tem que ficar andando, andando, andando pra ver se aparece um ponto. E você nem sabe se essa é a direção. Então, eu acho que isso aqui é bem bacana. E bem, esses aqui são os 10 mods que eu achei bem úteis que eu estou utilizando no meu game, por enquanto. E se tivermos coisas melhor, eu farei uma parte 2, beleza? Então, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho de abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. E tchau.